Eee, paixão! Essa é pra você se ligar na hora de votar, hein? Se ligar porque ex é ex, porque não fez? E é mais ou menos assim, ó! E foi horrível, foi, foi uma desgraça, foi Seu governo nunca foi capaz, eu chorei demais Foi desespero, eu votei, me lasquei E seu governo acabou com tudo, confiei E você foi cruel, chorei, chorei Eu votei, me lasquei, e seu governo acabou com tudo, confiei E você foi cruel, chorei, chorei Hoje eu acordei sentindo nojo de você Um nojo de você, um asco de você Lembrei que eu acordava de manhã só pra dizer Não aguento mais você, não aguento mais você Hoje eu acordei sentindo nojo de você Um nojo de você, um asco de você Lembrei que eu acordava de manhã só pra dizer Não aguento mais você, não aguento mais você E foi horrível, foi, foi uma miséria, foi Seu governo nunca foi capaz, nem fez nada demais Porque não fez, foi horrível, foi Foi uma desgraça, foi Seu governo nunca foi capaz, eu chorei demais Foi desespero, eu votei, me lasquei E seu governo acabou com tudo, confiei E você foi cruel, chorei, chorei Hoje eu acordei sentindo nojo de você Um nojo de você, um asco de você Lembrei que eu acordava de manhã só pra dizer Não aguento mais você, não aguento mais você Hoje eu acordei sentindo nojo de você Um nojo de você, um asco de você Lembrei que eu acordava de manhã só pra dizer Não aguento mais você, não aguento mais você E na hora de votar, fique ligado, hein Dia 5 de outubro, vote consciência Ex é ex E ficou lá na casa da porra Se pique daqui, ladrão